Onde a meia noite passa A fechar e o casal a chamar Um toque se achar do mato E mais além teatros fecham tão bem E lá vai a gente bem Para os retiros do fado Que linda és Lisboa dos cabares Das boates dos cafés Sem pés baixos no chato Anda no ar Uma voz triste a cantar Uma guitarra a treinar Um beco mal afamado Passa um guarda de uniforme Que desperta de seguida Um vagabundo que dorme Num banco da avenida Mais acima desponta Um grupinho a protestar Porque um bobeu mais que a conta E agora a conta não quer pagar Gente a passar O cinema se fechar E o casal a chamar Um toque se achar do mato E mais além teatros fecham tão bem E lá vai a gente bem Para os retiros do fado Que linda és Lisboa dos cabares Das boates dos cafés Sem pés baixos no chato Anda no ar Uma voz triste a cantar E uma guitarra a treinar Um beco mal afamado Que linda és Lisboa dos cabares Das boates dos cafés Sem pés baixos no chato Anda no ar Uma voz triste a cantar E uma guitarra a treinar Um beco mal afamado E uma guitarra a treinar E uma guitarra a treinar Obrigado.